Corretor conteúdo em 60 segundos, quais são as hard e as soft skills essenciais para a profissão de corretor de imóveis? Hard e soft skills são palavras que estão na moda no mercado de trabalho, mas elas não se encaixam somente para quem está procurando emprego, são expressões bem importantes também para os corretores de imóveis. Hard skills são habilidades técnicas necessárias para atuar no mercado e as soft skills são as habilidades comportamentais. A gente vai listar aqui quais são as principais delas para ser um corretor de imóveis de sucesso. As soft skills mais importantes são boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, empatia e paciência. Já as hard skills principais são saber as documentações necessárias para comprar e para vender um imóvel, entender de financiamento, ser bom em matemática e dominar todos os passos e trâmites do cartório. Espero que tenha gostado e até a próxima! Tchau! Tchau!